O melhor guerreiro que este planeta tem a oferecer. Posso sentir que a energia dele não tem limite. Você é o chefe do pessoal daqui? Maravilha. Antes de lutarmos, vamos nos apresentar. Eu lidero um grupo chamado Ladrões de Matéria Escura. Eu sou o dominador do universo. Meu nome é Burroughs. Sou um herói por diversão. Não, quer dizer, eu sou um herói profissional. E meu nome é Saitama. Saitama. Olha, cara, eu não sei o que o exterminador do universo está querendo com a Terra. Mas você fez uma baguncinha aqui na Cidade A. O que eu quero com a Terra? Existe uma profecia. Profecia? Que história é essa? Eu era um viajante. Eu explorava o universo devastando tudo. Mas eu era forte demais. Por fim, vi que não havia ninguém que pudesse me enfrentar. Acabei sentindo o tormento do tédio total e avassalador. Então, um dia, um grande vidente me disse que num planeta distante, um ser estaria à minha altura. Ele poderia reacender a minha paixão pela batalha. Isso foi há quase 20 anos. Você tem ideia da distância que eu viajei para chegar aqui? Meus homens achavam que a profecia era mentira. Um conto de fadas, criado para focar a minha atenção e me distrair. Mas agora tenho certeza de que é verdade. Vamos, dê estímulo à minha existência. É por isso que eu estou aqui. Amigão, você é boba, é? Acha que pode sair atacando os planetas por aí só para animar sua vidinha sem graça? Nem o pessoal do telemarketing é tão tosco assim. Esta armadura que é usada para selar meu poder imensurável, agora foi destruída. Ah, tá. Acha que pode sair atacando os planetas por aí só para animar sua vidinha sem graça? Que coisa duля? Que coisa eu sou? Vávua! Vávua! Eu estou usando todo o meu poder contra você. Não sei como. Você ainda está de pé. Passou. É? Você é durão. Eu estou usando todo o meu poder. Eu estou usando todo o meu poder. Eu estou usando todo o meu poder. Agora vou liberar a energia destrutiva dentro de mim. Qualquer criatura normal atingida por ela tem até os ossos pulverizados. Atrás de você. Eu quero ser um oponente digno. Você foi um oponente digno. Mas o resultado desta batalha é claro. A minha espécie ganhou a luta pela sobrevivência no meio do ambiente hostil do nosso mundo. Nós temos o máximo em habilidades regenerativas. Eu, em particular, tenho o poder de autocura de um deus. Proeza física e energia latente além de sua compreensão. Uma ferida que seria fatal para você comigo se cura em instantes. Eu concentro toda a minha energia no meu braço destruído. Eu posso acelerar o processo de cura. Você, por outro lado, só vai ficar cada vez mais ferido. E sua resistência vai diminuir aos poucos. Cala a boca. Que blá, blá, blá. Que conversinha, hein? Não quer resumir, não? Vou resumir. Explosão meteórica! Explosão meteórica! A energia do meu corpo se transforma numa força propulsora. Elevando a velocidade e a energia a um nível além das limitações da carne viva. para trás do seu corpo. Explosando. Veja de Todas a pasta. Veja de Estonia. Al prep 42 anos 80. ION Aичесá colonnado. Isso ainda transcriptional. Adipń em aparia de... Essa ação provoca um estresse enorme no meu corpo, parecido com um exercício anaeróbico, e como resultado, encurta minha vida. Então, isso só deve ser usado como um trufo para resolver rápido certas lutas. Está tombando! Continua assim, tornado! Está mandando bem! Oi? Olha eu aqui outra vez. O sujeitinho irritante! Me faz perder o sator do meu poder! É isso, Saitama. Você vale o esforço! Jocos normais, consecutivos. Eu vou derrotar você! Toda a minha energia será liberada, mandando você e este planeta do Inverno! Ganhar um virrugem de estrela em colapso! Nesse caso, vou usar o meu último golpe. Série imortalmente séria, soco sério. Não devemos deixar. Masильir encaixos. É isso,ights 지금. Oswaldo... mirra... Nosso depo. Eu perdi, não consigo sentir nada Ainda tá vivo? É duro na queda, hein? Tá de parabéns A profecia era verdade A batalha foi duramente travada É, foi sim Você mentiu Estava se segurando, não é? Eu nunca tive chance E nem foi uma batalha Você acabou comigo Lá se vão as palavras da profecia Você é forte demais Saitama O herói mais forte